Senhoras e senhores maniadas, como é que vocês estão? Este vídeo, não sei como é que é de explicar vou tentar fazer sem cortes para vocês perceberem aquilo que eu quero dizer para as vezes a malta ter um pouco de noção ou de ideia de como muitas vezes tem a pintura tem ali um Golf 5GDI para ajeitar o capô eu já fiz detalhe neste carro só que o capô teve que ser pintado o capô foi pintado e vamos mostrar um 50-50 ou seja, uma parte que veio da pintura que parece que está bem como vocês podem ver ali pela foto mas eu vou mostrar mais perto e a parte trabalhada por mim ainda nem sequer está concluída ainda só está a meio pau, digamos assim para vocês terem uma ligeira diferença ou uma ligeira percepção de muitas vezes como é que tem a vossa pintura porque muitas vezes dizem ai o meu carro não tem nada foi pintado há pouco tempo ai o meu carro tem... isto é para vocês tentarem ou eu tentar explicar muitas vezes como é que a gente tem a pintura e não sabe certo? nem o dono sabia vamos tentar explicar ou mostrar aquilo que eu estou a dizer tentar fazer isto sem cortes malta portanto não liguem como vocês podem ver o carro aparentemente está porreiro certo? aqui há sombrinha e tal aparentemente está tudo de certo correto? pronto vou puxar mais para trás vou trazer o carro agora aqui para o sol e depois aqui para as minhas luzes para vocês tentarem perceber aquilo que eu estou a dizer aqui para as minhas luzes se a imagem ficar tremida malta peço desculpa mas é para vos tentar mostrar sem cortes vocês conseguem ver esta parte que eu fiz esta parte que veio assim do pintor conseguem ver? e a minha parte ainda não é pronta onde está ainda só está a meio pau ainda só foi a fase de corte ainda vai levar a parte do acabamento mas conseguem ver bem a diferença entre uma e outra certo? existe muitos bons profissionais cá em Portugal só saber escolher luz conseguem ver? eu acho que conseguem ver eu aqui com a luz a bater não consigo ver rigorosamente nada mas acho que conseguem ver agora vou pôr o carro cá dentro mais umas vezes tentar não fazer pausa ou coisa assim de género para vocês terem a ideia ok? ok, então ok, vamos ver a ver se eu não estrago o vídeo esta é a minha parte feita como podem ver ainda não está pronta mas acho que dá para ver uma boa diferença vou tentar mostrar tudo tentar mostrar isto tudo sem pausas que é para não haver enganos pronto malta espero que tenham gostado deste vídeo assim um bocado à pressa mas é para tentarem ter às vezes uma noção daquilo que a gente tem no carro deixa eu ver se não deixo cair o telemóvel confirmado telemóvel dá sempre jeito aqui para mostrar coisinhas rápidas certo malta espero que tenham gostado abraço vou acabar aqui isto porque tenho que entregar isto ao coliente fiquem bem ok 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 ok